Especial Turminha Tambaú Folia, porque a gente tá realizando esse concurso de fantasia, enquanto ali a nossa comissão tá somando, eu vou deixar as meninas aqui no estúdio, porque elas tão amando se ver, que eu tô vendo que elas tão por ser curtindo, conversar um pouquinho com os jurados, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vão pensando aí que aspecto de cada um vocês vão ressaltar, e eu vou dizer que, a partir de agora, a gente vai dar os próximos candidatos, pra vocês já fiquem de olho também nesse VT. O nosso concurso de fantasia hoje apresenta quatro finalistas, e na próxima quarta-feira a gente tem mais quatro. Vamos começar pelo Smurf fofinho, que é o Isaac, mostra o Isaac, Isaac Kennedy. Ó, e ele tem três anos, gente, e mora aqui em Miramar, olha isso! Adorei a criatividade, ele se vestiu de Smurf, foi pra avenida. Ele vai tá aqui com a gente quarta-feira. O Henderson Freire, ele tem quatro anos, se tornou um anjinho aí, ó. Ai, muito fofo! Solta aí o VT do Henderson. A sua fantasia é legal, é? A sua fantasia é legal, é? Por quê? Porque eu sou anjo. Ai, que lindo! Agora, cuidado, porque lá vem um dinossauro. É o João Davi, que mora em Paratíbe. Ai, gente, tô com medo desse dinossauro. Tá muito de boa, né, João? Oh, meu Deus, ele arrasou na performance, tadinho. A criança é isso, não é não? Pra gente encerrar, mostrando mais um finalista, é a Letícia Manoela. Olha só que lindeza. Ela é homem de mamãe da área, meu pai mais legal e chamou o mundo inteiro do mal. Eu não entendi nada, mas ela tá dizendo que ela é uma super heroína e que vai salvar o mundo inteiro do mal. A gente já gostou, tá tudo certo, linda demais. Quarta-feira, eles vêm pra cá, os jurados também e a gente tem mais dois eliminados e dois finalistas. E na quinta, a gente junta os quatro, vem pra grande final. Tá? Agora é o seguinte, 500 reais de compras para o primeiro lugar na loja Carinho PB. E os outros três a gente também não vai deixar sem nada. São 100 reais em compras lá na loja. Mas hoje a gente também vai levar a criançada e a família pro cinema. Então quem foi eliminado hoje vai ganhar ingresso pro cinema. Tanto quem foi selecionado, quanto quem foi eliminado vai sair com ingresso pra cinema pra coxinas carnaval. Fechado? Tem um monte de filme legal. Ô, Thalane, aí? Tragam pra cá as pistas. Eu vou conversar com os meninos. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Flavinho, o que é que você achou das fantasias? Então, me chamou muita atenção alguns aspectos em cada uma delas. Sabe, a do sol me chamou atenção, assim, o brilho que ela tem e tal, que tem tudo a ver com o sol. O detalhe da sandália me chamou atenção também. A simpatia da Carmen Miranda, linda, chega toda. Toda, toda, toda. Ela aqui do lado, que tava... Ela homenage... Ela da quitando a homenagem do pai. Ela da quitando, linda demais, com a meinha, os detalhes, a bolsinha dela, não sei se você viu a bolsinha combinando. Que tem as frutas, né? Isso. A fadinha da natureza. E a fadinha, com até o cabelinho pintado, uma maquiagem linda. Então, assim, todas vocês tão lindas. Capricharam muito. E pra vocês, o que você destaca? Tia, eu tô apaixonada, não tenho nem o que dizer. Cada uma tá linda. Elas arrasaram muito. A de sol, como eu te disse, tá com brilho, tá chamando muita atenção, sem contar o brilho que a Raíssa tem. Ela é muito linda. A de Carmen Miranda, arrasando, viu? Já vai ser aí minha fantasia pro carnaval. É? Adorei. Amei, de paixão. A de frutinha, tá muito linda. E o que eu achei mais lindo foi que ela homenageou o pai, né? Isso é lindo, né? É muito fofo. E a de fadinha, tá um charme só, muito fofo. Então, todas são perfeitas. Meninas, vocês arrasaram. Cada uma com o seu brilho. E pra você, lindona, o que você achou das meninas? Você que tem muitas roupas envolvidas, criando simônimo. A criançada é seu universo, né? Exato. A gente investe muito em fantasias também, mas essas aí foram surpreenderam, né? São bem criativas, são todas bem feitas. E como aqui, já disseram, né? Todos têm o seu detalhe, o seu diferencial. Cada um conseguiu imprimir na sua fantasia uma coisa diferente, isso é muito legal. Aí eu tenho aqui o resultado e nós temos um problema. Tem um empate no segundo lugar. Minha diretora, você quer passar esse desempate ao vivo pros nossos jurados? Tem que ser. Em segundo lugar, hoje são duas selecionadas, nós temos um empate entre a Raíssa e a Kiara. Fiquem à frente, meninas. Dê um passinho pra frente. Raíssa e Kiara, pra frente. Pronto. Vem cá, volta. Né? Raíssa e Kiara. Flavinho, o seu voto. Tem o que... Assim agora? Na lata? Exato. Meu Deus, será que eu ia falar assim? Então, as duas estão lindas, mas assim, o meu voto vai pra... Pra os... O sol. O sol. Pela fantasia, pelo conjunto. Muito bom. Você, Julinha. Tia, as duas estão perfeitas, mas o meu voto de hoje... Ai, gente, tô indecisa. Vai pro sol. É? Ó, aqui não. Primeiro lugar, Maria Júlia selecionada. Maria Júlia está selecionada, a nossa Carmen Miranda é o primeiro lugar. Agora, quem vai dar... E agora já ficou os dois votos, né? Então, ficou a Kiara e a Maria Júlia. Venha pra cá, tia. Me dá ingresso aqui pro cinema. Venha pra cá, afasta aqui. Agora é o seguinte, vou dar cinema pra todo mundo, viu? Cadê os cinemas aqui? Cadê os cinemas? Me dá aqui os cinemas, Talane. Meninos, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por terem vindo e a gente espera vocês aqui na data, viu? Tem mais movimento. Dê um beijo pra ti e quinta também. Beijo. Beijo. Eita. Beijo. Se prepara. Se prepara, porque tem mais, viu? Deixa eu agradecer aos pais, aos tios, a família toda que se envolveu com a gente. Isso é massa demais. E pro ingresso que vai lá e quem tá em casa e que vai curtir o cinema por conta do Com Você é a... Que é o leite. Meu feriadão vai ser Partiu Pé, Fecha do DJ. Eu lembrei, eu li aqui o dela. MC Lençol, Participação do Travesseiro, Camarote VIP com a família. Bom demais. Obrigada, viu, gente, pela participação. Meninas, vocês estão todas lindas. Vão curtir o carnaval. E a gente se encontra com as finalistas na próxima semana. Agora, é o seguinte, segunda-feira tem um programa com o pezinho aí, né, no carnaval. E você vai conferir o processo de seleção e de confecção dos abadais. E também do bloquinho do Com Você, que vai falar sobre amor de carnaval e o crime de compartilhar momentos íntimos, né? É 1h15. A gente espera você. Cadê a Elaine? Elaine? Cadê você? Elaine? Tá tudo certo aí? Cadê você?